Olá, queridos, canal Diversidade, Vanusa Pinto, entrando aqui para trazer uma palavra para te abençoar, abençoar você e toda a sua família. Em primeira, aqui é Tiago 5, 16. É do 16, diz assim, Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero orar com você, orar com você, meu seguidor, orar por todos que assistem os meus vídeos e quem ainda não assistiu. Se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos e deixe um like aí para mim. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Una sua fé comigo agora. Pai eterno, todo poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, meu Deus e meu Pai, eu uno a minha fé com a fé daquele que está desse outro lado, que vai escutar agora este vídeo. Pai eterno e soberano, A tua palavra diz, orai uns pelos outros, confessar os pecados e orai para que receba a cura. Em nome de Jesus, entra nos lares. Aqueles lares que se encontram agora com pessoas enfermas, com pessoas doentes. Ô, Jeová, tu és a cura, papai. Vai tocando, meu Pai. Vai visitando os leitos nos hospitais, Senhor. Cura as pessoas que estão enfermas. E aqueles lares que se encontram com oprimidos, que não tem paz, que não tem amor, que as pessoas estão deprimidas. Entra, Jesus. Ô, Deus. Toca nessas vidas. Repreendo, meu Pai, todo o inimigo que levam elas à depressão, que elas venham te ver. Depois, aí, meu Pai, em nome de Jesus, das muralhas, depois das tempestades, porque tu és o refúgio. Ó, Senhor, nesta noite vai de encontro, vai dar um abraço perdoador em cada vida. E aquele que o inimigo está acusando, aquele que está aí se sentindo maior dos pecadores, dê um abraço de perdão sobre ele ou sobre ela, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, entra nas famílias, e aqueles que estão desempregados, abra a porta de emprego, porque tu és a porta aberta para aqueles que precisam de ti. Meu Deus, e aqueles que estão aí, que se formaram, num arranjo de emprego, num trabalho, na área que se formou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abra esta porta de emprego para esta moça que se formou, para este rapaz que se formou, que estudou, para aquele casamento que está desgastado, para aquela família onde o marido não ouve mais a esposa, a esposa não ouve mais o marido. Meu Pai, tu és o cordão de três dobras entre os dois. Andarão dois juntos se o não tiver acordo. que haja acordo entre eles, meu Pai, nessas famílias. Amor, perdão e paz, em nome de Jesus. Que as noites sejam de sono reparador e restaurador, Senhor. Sejam noites, meu Pai, de sonhos profésicos, sonhos abençoados, cheios de esperança, meu Pai. Pinte novo o quadro da história desta pessoa, em nome de Jesus, meu Pai. Restitui, em nome de Jesus, a área da saúde, financeira, familiar, espiritual, conjugal, que venha uma restituição do Senhor sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ô, Deus, tu és o poderoso, vai renovando as forças daquele que não tem nenhum vigor, Pai. Aqueles que se encontram cansados, exaustos, ô, venha uma unção sobre eles, de ânimo, de vigor, meu Pai, de querer viver, sabendo que tu és, meu Pai. A nossa segurança, o nosso baluache, o nosso Deus, tu és tudo para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, reescreva a história de todos, meu Pai, que se encontrem agora com a história que não estão amando, que não estão gostando, que o Senhor reescreva uma nova história, pinte um novo quadro, em nome de Jesus. Beijão no coração de todos.